Alô, alô, Caruaru! Todo mundo vota no prefeitão! É 45! É Rodrigo Pinheiro! E vem pra cá, pode vir sem medo pro lado que vai ganhar Só falta você, aqui em Caruaru é o prefeitão que vai vencer E vem pra cá, pode vir sem medo pro lado que vai ganhar Só falta você, aqui em Caruaru é o prefeitão que vai vencer Nossa cidade é top 1 em educação, e a saúde é a melhor da região Caruaru avança mais e mais, e o outro lado fez ela andar pra trás Mamãe, papai, vovó, vovô, irmã e meu irmão, vota no prefeitão, vota no prefeitão Cachorro, papagaio, periquito e azulão, vota no prefeitão, vota no prefeitão Mamãe, papai, vovó, vovô, irmã e meu irmão, vota no prefeitão, vota no prefeitão Cachorro, papagaio, periquito e azulão, vota no prefeitão, vota no prefeitão Meu prefeito é Rodrigo Pinheiro, prefeito não, prefeitão É 45 na cabeça, não se esqueça, chama! Vem pra cá, pode vir sem medo pro lado que vai ganhar Só falta você, aqui em Caruaru é o prefeitão que vai vencer Vem pra cá, pode vir sem medo pro lado que vai ganhar Só falta você, aqui em Caruaru é o prefeitão que vai vencer Nossa cidade é top 1 em educação, e a saúde é a melhor da região Caruaru avança mais e mais, e o outro lado fez ela andar pra trás Mamãe, papai, vovó, vovô, irmã e meu irmão, vota no prefeitão, vota no prefeitão Eu voto 45, eu voto Rodrigo Pinheiro, prefeito não, prefeitão Amém